Oi família futsport trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve e compartilhe infelizmente na notícia muito triste aí para Lionel Messi Neymar Júnior e todo o Paris Saint-Germain mano e aí quer saber mais até o final então a notícia muito triste né para o Paris Saint-Germain aí Neymar Messi é que Mbappé né foi cortado da seleção francesa por conta de um desconforto na panturrilha né é isso mesmo infelizmente o Mbappé se machucou Mbappé já fez ambas né com imagens e os médicos aí avaliaram que não foi algo grave né menos mal aí para o Kille Mbappé e para o Paris Saint-Germain né então ele já começou aí o processo de recuperação já voltou a França né aí para continuar o seu processo aí lá no Paris Saint-Germain é isso mesmo né Mbappé já se reintegrou a equipe aí do Paris Saint-Germain e também continua né o seu processo aí de recuperação ele ainda é dúvida por confronto aí pela quinta rodada né do campeonato francês contra o Clermont que será no Parque dos Príncipes no dia 11 né no próximo sábado aí e era esperado mano pela primeira vez né o tio de titular aí Lionel Messi que nem a peixe que nem mais um né mas ainda não temos certeza que isso vai acontecer né porque Mbappé está machucado mas não é nada grave né e ele pode sim tá entrando aí nesse jogo contra o Clermont beleza mas até o momento não temos nada oficial se ele vai ou não para esse jogo na sexta-feira né já devemos ter novas informações informações mais claras né que é um dia antes aí no jogo e qualquer novidade eu trago aqui para vocês no canal beleza esse é o vídeo deixando os comentários a sua opinião beleza Valeu Faleu E aí E aí E aí E aí E aí E aí